Boa tarde, pessoal! Hoje um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui de volta com o Seteco de Entendedorismo. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Boa tarde, pessoal! Estivem todos bem-vindos. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, Juliana! Boa tarde, Yumi! Ana, Julia! Vamos ao pessoal entrando. Bom, deixa eu parar um pouquinho, gente, e explicar pra vocês. Pra quem não sabe... Bom, primeiro, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Pra quem não sabe, o Seteco de Entendedorismo começou justamente nesse período de isolamento social, em que as pessoas precisavam se comunicar melhor com seus clientes, né? E uma das formas que eu encontrei pra auxiliá-los foi buscar especialistas que pudessem falar sobre alternativas de como realizar esse contato online. E pelas ferramentas de comunicação digital, pelo modo de conversa, de tratamento. E foi aí que eu comecei a trazer o pessoal pra poder falar justamente em assuntos que têm muito a ver com o que hoje eu trabalho, né? Que a minha consultoria trabalha, que é a parte toda de vendas, de RH, a parte toda de estruturação de negócios e até mesmo a mentoria no empresário, principalmente aquele que é mais... eu falo que é o solitário, né? Então, foi uma maneira que eu encontrei de poder ajudar essas pessoas que precisavam se comunicar melhor, tá bom? E daí, do Seteco de Empreendedorismo, que foi essa ação que começou... eu comecei fazendo, né? Pra poder falar com as pessoas, surgiram alguns braços. Um deles é o Seteco de Empreendedorismo Social, em que eu beneficio por um mês uma empresa, um projeto, uma ONG, uma associação que seja encabeçado por pequenos e médios empresários. Então, eles têm o seu negócio e, ainda assim, eles encabeceiam alguma ação social. Então, se você souber de alguém que tem esse tipo de projeto, entre em contato comigo, manda o direct com alguma coisa pra eu poder entrar em contato e até beneficiá-lo por um mês fazendo divulgação do negócio dele, tá? Não do negócio, da ação social, desculpa. E o outro braço também que surgiu foi o Seteco de Empreendedorismo Negócio, em que eu convido uma pessoa, né? Um empreendedor, um empresário, como você, como eu, que vai falar um pouquinho como passou, se tá passando esse período de isolamento social e como tá se preparando pra retomada das atividades. Então, é uma forma que eu encontrei também de a gente procurar escutar o outro e, de repente, trazer pro nosso negócio. Então, isso é uma coisa legal também. Pra quem quiser depois ver essa live gravada e também o arquivo dessa live, quando terminar, vocês entram lá na minha bio, clica lá no Seteco de Empreendedorismo, ele vai pro canal do Telegram e lá tem todas as lives antigas também que vocês podem rever, podem ver os arquivos pra vocês poderem refletir. Então, é mais uma ferramenta que vocês têm aí pra continuar, não só parar aqui na live. Olá, Nancy, bem-vinda, bem-vindo a todos, gente. Pra quem também me passa algum assunto, né, pra eu procurar algum especialista, também eu cedo dois minutos da live, no comecinho da live, pra poder falar sobre o seu negócio. Então, gente, coloque as suas sugestões, são muito bem-vindas, tá bom? Gente, pra quem entrou depois, bem-vindos. Hoje, eu vou falar sobre, nós vamos falar, né, vou conversar com uma pessoa sobre o Seteco de Empreendedorismo, sobre transformação digital e eu vou chamar ele agora, o convidado de hoje, que é o Eduardo Mendes Machado. Só deixa eu achar ele aqui, gente. Eita, eu não tô conseguindo colocar ele aqui. Pera aí, só um pouquinho. Eduardo, você vai ter que chamar de novo aqui. Você tá como... não pode participar. Tenta entrar de novo, Eduardo. Machado, tenta entrar de novo, porque eu não tô conseguindo te chamar. Mas só pra vocês entenderem quem é essa pessoa, ele trabalhou 43 anos no mundo corporativo, como responsável pelas áreas de sistema e financeiro, de multinacionais, inclusive nos Estados Unidos. E faz alguns aninhos aí, ele já tá... Ué, Machado, não tô conseguindo te chamar. Tenta sair e entrar de novo, por favor. Ou me chama. Vê o que você consegue. Eu não tô conseguindo te chamar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pera aí, tô tentando agora de outro modo. Vamos ver se eu consigo te chamar. Não, você vai ter que sair e entrar de novo. Eu não tô conseguindo te chamar. Não sei por quê, Machado. Tá dando que não pode participar. Tenta sair ou me chama, por favor. Eu não tô conseguindo te chamar. Isso, sai e volta de novo. Então, por favor. Bem-vindo, pessoal. Todo mundo que entrou agora. Então, ele trabalhou nesse tempo todo. E agora, nos últimos anos, ele se tem dedicado a soluções de robótica, de inteligência artificial, de automação. E é muito interessante o que ele tem a trazer pra gente. E a gente conversando, a gente viu que era possível trazer essa informação pras outras empresas. Não precisava ser só empresas grandes. Porque todos nós podemos fazer a transformação digital nesse momento. Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá vivendo, né? Esse mundo muito online, né? Tudo acontecendo desse modo. Vamos ver se o Machado consegue entrar agora, pra eu poder chamá-lo. Não, não, não tô conseguindo chamar também. Deixa eu ver. Coisa de tecnologia, gente. Daqui a pouco ele entra e a gente conversa com ele melhor. Mas só pra vocês entenderem um pouquinho, ele vai falar o que é a transformação digital. Que não é só a gente ter um site, um e-mail, né? Está nas redes sociais. Mas é muito mais que isso. E... Deixa eu só tentar mais uma vez chamá-lo aqui. Não, ele não aparece de novo para mim. Eita. Daqui a pouco ele aparece. E daí ele vai poder falar um pouquinho o que que é mais, o que que tá acontecendo, o que que a gente pode fazer pra trazer pra esse momento. Gente, pra quem entrou depois, bem-vindos. Vamos caminar mais um minutinho, que tá aqui meio complicadinho, mas é coisas da... Aqui... Bem-vindo a todos, gente. Agora eu consegui chamar. Vamos ver se a gente consegue. Pronto, já estamos aí. Estamos aí? Bem-vindo, Machado. É, estou aqui no programa, estou mais fácil. É. Pronto, pronto, estamos aqui. Agora sim, consigo te ver. Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, tá bom. Seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho desse mundo online que nós estamos vivendo, essa loucura toda. Beleza? Vamos lá. Fala um pouquinho pra gente. O que que é a tal da transformação digital, né? Não é só ter um e-mail, é só ter um site. O que que é a transformação digital? Então, o grande conceito atrás da transformação digital são três princípios. O primeiro é você conseguir fazer mais com menos ativo real. Então, pode-se ver que todas as empresas que realmente são as líderes de transformação digital, desde o WhatsApp, Uber, AirBnB, em todas essas empresas, elas não possuem muitos ativos reais. Mas o seu ativo intangível vale várias vezes o ativo real que eles possuem. Então, a caracterização, a primeira é essa. A segunda caracterização é a desmonetização. Então, não há mais a necessidade de você pagar por esses serviços. Alguns desses serviços, aqueles que não são os que têm tanta escala, eles são do gênero freemium. Uma parte é livre e uma parte você paga. Então, vou dar um exemplo. O Zoom. O Zoom é um caso em que você pode usar 40 minutos. Aí você gosta do produto e você adere ao produto. E passa a ser freemium. Ou seja, uma solução premium associada a um freemium que você experimentou. Então, essa é a grande característica da solução digital. Quanto mais ela está integrada ao seu negócio, mais ela produz ativos intangíveis e menos ativos tangíveis você precisa investir. E a empresa como a Zoom, por exemplo, hoje ela vale... Não sou propagandista da Zoom, tá? Mas ela vale mais do que a soma de todas as companhias aéreas nos Estados Unidos. E ela cresceu, entretanto, em cinco anos. É, obviamente, que ela é uma empresa que é uma limpeza de conta como WhatsApp, Facebook e assim por diante. Mas o importante, para você poder medir a eficiência da sua digitalização, é a desmaterialização, a desmonetização e a democratização da solução. Então, por exemplo, o WhatsApp, todo mundo tem. O Airbnb, o que a pessoa pode entrar? Ela é desmonetizada e ela é desmaterializada. As plataformas, hardware também, quando você cria uma plataforma on-site ou uma plataforma do gênero do iPhone, ela é uma plataforma que ela desmaterializa uma série de equipamentos, câmeras, telefones, enfim, todas as atividades dentro de uma única plataforma, que ela não está materializada, ela está desmaterializada. Então, essa é a principal característica da transformação digital. Quanto menos ativo você tiver e mais ativo e intangível você tiver, é porque você está conseguindo desmonetizar a sua empresa. E quanto mais pessoas você tiver aderência à sua solução. Entendi. E quais são os fatores básicos que não podem faltar quando a gente pensa em transformação digital? Bom, a primeira coisa, a execução premium. Uma das coisas que no mundo analógico não se fala muito é sobre eficiência. Entretanto, quando você vai propor uma solução digital, você tem sete níveis de eficiências que você precisa atender. A eficiência financeira, que é o dia a dia. A financeira econômica, que é o crescimento da sua empresa. Então, você ser capaz de gerar capital para poder crescer. A eficiência técnica. A eficiência produtiva. A eficiência locativa. A eficiência distributiva, que é a geografia onde você quer atender. E, por último, a eficiência dinâmica. Ou seja, a velocidade e aceleração que você pode trazer ao seu negócio para que você possa crescer rapidamente. Então, o primeiro princípio é a execução premium. somente ative os projetos que efetivamente irão contribuir a curto prazo com os gols do orçamento. O que eu tenho visto muito no mercado é propostas e soluções em que se investe um ativo muito grande e se sobrepõe ao orçamento e aquilo que você está fazendo acaba sendo comprometido. Porque você quer transformar a sua empresa em uma empresa digital, mas você não tem todas as condições para isso. Então, esse tipo de avaliação precisa ser feito. Isso acontece bastante, né, Machado? O Glauco está perguntando. O que garante empresas líderes no mercado digital permanecerem à frente das demais? Bom, como a palavra diz, é transformação. Então, modelo dinâmico e não modelo estático. O que acontece? Quando você começa a fazer alguma coisa de transformação digital na sua empresa ou na sua solução que você está propondo, seja de serviço ou de produto, você precisa entender que você está entrando naquele momento e muita gente já está no meio do caminho ou está muito à frente do meio do caminho. Então, esse processo de mutação é permanente. Não é um processo. Tanto é que a Airbnb, com a pandemia que nós tivemos, as suas ações caíram para 5% do valor dela. O objetivo é tirar dinheiro de isso. Todo o dinheiro que você ganha rapidamente e aplicar em novas soluções digitais, produtos derivados ou serviços derivados daquilo que você faz e não no mesmo produto. Essa é a tônica da transformação digital. Então, por exemplo... A Margarida começou só comigo. Oi? Na verdade, então ele tem que estar distribuindo as aplicações, o retorno que ele vai aplicar, onde ele vai se investir, para que continue sempre como líder no mercado. É isso? Exatamente. Então, a Amazon, quando ela começou, a Nobel, nos Estados Unidos, a Barber Nobel, ofereceu para ela... Aliás, o Jeff Bezos ofereceu a Amazon por 2 milhões de dólares. Nós estamos falando de 12 anos atrás. E o pessoal falou, não, nós temos tradição, desde 1850 a gente faz a mesma coisa, vamos continuar fazendo do mesmo jeito, não interessa isso aí que você está oferecendo. Os dois primeiros anos ele teve prejuízo. Depois ele começou a fazer só livro. Hoje você compra qualquer coisa dentro da Amazon. Essa é a transformação digital. A transformação digital é não ficar na mesma solução. Se você ficar na mesma solução, em algum momento você pode ser pego no contrapé. Ou por um caso da Airbnb, por uma pandemia ou por qualquer outra razão, ou por uma solução melhor do que aquela que você estava fazendo. Por isso que eu te falei, é extremamente importante haver adesão aos sete níveis de eficiência. Que é a eficiência financeira, econômica, a eficiência técnica, produtiva, locativa, distributiva e alocação dinâmica. Então, essas eficiências é que são importantes a serem acompanhadas. Se você não tiver um processo de eficiência, você não chega a lugar nenhum. E o segundo princípio, não tem um problema do primeiro, né? O segundo princípio, o primeiro é a execução prime, e a segunda é vitórias rápidas. Então, a gente tem que focar sempre em vitórias rápidas. Mudanças podem ser inimigos da empresa. Em se tratando de transformação digital, é muito importante contabilizar sucesso rapidamente. E essa é uma das maiores frustrações, porque as pessoas propõem uma solução digital, mas ela não consegue obter o resultado que ela gostaria de ter. É muito importante o seguinte, a grande pergunta que o empresário, o empreendedor tem que fazer para si próprio. Eu estou criando uma enxada de ouro ou não? Porque se você estiver criando uma enxada de ouro, você não vai vender enxada de ouro no mercado. Então, isso precisa ser bem observado. O que você chama de soluções rápidas? De vitórias rápidas, né? Vitórias rápidas, você tem uma taxa de crescimento muito rápida com relação àquilo que você está propondo. E uma adesão muito rápida. Por isso que eu falei, a eficiência alocativa e distributiva, os seis facilitadores da transformação digital, são os seguintes. Isso é o mobile, o telefone celular, são as nuvens, são os analytics, são a mídia social, que você é uma pessoa que sabe usar isso muitíssimo bem, robótica e inteligência artificial. O último estágio é robótica e inteligência artificial. Por quê? Porque todo mundo fala em inteligência artificial, mas não sabe que a inteligência artificial, na realidade, é uma estatística de altíssimo nível. E são algoritmos fechados que ainda não conseguem pensar como ser humano. Então, não adianta você querer trazer uma sofisticação para dentro da sua solução, que possa encarecer o produto. E no final do dia, o que é importante é o user experience. O usuário tem que gostar daquilo que ele está fazendo. Eu sempre ouvi uma época que o Facebook estava pensando em, via WhatsApp, cobrar alguma coisa. E eles preferiram ver a valorização das ações da Facebook, do que efetivamente ir para uma solução aonde você ia cobrar alguma coisa. Porque muitas pessoas poderiam deixar de aderir. E poderiam sair soluções mais baratas. Ia criar concorrentes. Por isso que o Zuckerberg não começou a cobrar WhatsApp. Porque ia começar a aparecer concorrentes que efetivamente... Ele cobra um dólar por mês, eu cobro 50 centos. Aí ia aparecer outro com 25 centos. Isso ia degradar todo o sistema, ia dividir o mercado. E a solução digital, normalmente, ela tem que ser de escala. Ela tem que atender muitas pessoas. Com certeza. E quais são os facilitadores dessa era digital? Quais são os principais facilitadores? Então, os principais facilitadores são a mídia social, é o número um. O telefone celular. Hoje, cada vez mais, menos pessoas têm computador. Algumas trabalham com iPad, mas celular todo mundo tem e olha ele o tempo todo. Então, a mídia social e o mobile são os dois grandes pilares. Analytics, ou seja, você fornecer informações. As nuvens, as clouds, que você pode usar para poder fazer o fracionamento e a participação das pessoas dentro desse processo. E, por último, robots e inteligência artificial. Essas são os facilitadores principais que a gente usa. É, e no dia a dia de uma empresa não tão grande, principalmente, são as mídias sociais, são toda essa parte da nuvem e tudo mais. A Atulia está pedindo para comentar sobre a necessidade de mudança de cultura e na liderança. O que você pode falar sobre isso, Machado? Então, boa tarde, Atulia. O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte. Você sai de uma gestão de recursos humanos, tal qual hoje é feita, para um sistema de gestão agile. Mas não é o sistema de gestão agile que é utilizado na área de tecnologia tão somente. É um novo tipo de gestão em que você homogeneiza toda a inteligência social que está fazendo a proposta da solução. Esse modelo de agile que foi utilizado pela Spotify para poder criar os produtos dela. E a Google usa de uma forma muito mais abrangente do que a própria Spotify. E a Google é um exemplo de altíssimo sucesso. Você trabalha com tribos. Dentro das tribos você tem squads. Entre as tribos você tem as guilds. E você tem em cada tribo vários chapters ou projetos que você precisa dar vazão. O que acontece? Você cria um sistema de goalie em termos de recursos humanos que é fantástico, em que todos participam daquilo que faz. Você sai daquele modelo de gestão que a gente conhece muito bem, principalmente das grandes empresas, que 20% faz 80% de trabalho. E 80% olha o que 20% estão fazendo. E nem entende o que está sendo feito. É verdade. E assim, quando você traz para as empresas menores, que não tem todo esse sistema, tem toda essa estrutura, também, acho que ainda mais com esse mundo agora, totalmente online, vamos falar, devido até à pandemia e tudo mais, se a pessoa não tiver esse mindset, essa mudança de pensamento, que vai ter que mudar, que vai ter que... A cultura da empresa vai ter que trabalhar em cima de processos mais produtivos, ou seja, por processo, e não mais por tempo que a pessoa está lá, por tempo que a pessoa está te mostrando alguma coisa, que seja esses 80%, vai ter problema mesmo. Então, é uma coisa que agora está sendo muito comentado e até estudado sobre isso. Eu estou vendo empresas que estão remodelando o perfil do funcionário que ele precisa para aquele departamento, porque viu que não precisava daquele funcionário que, sei lá, ficava só fazendo uma coisa, precisa de funcionários, às vezes, multidisciplinares, ou aquele que entrega para o projeto e não entrega para o tempo, né? Então, acho que isso também tem essa mudança. E quando a Túlia falou de liderança, a mesma coisa, isso serve tanto para a alta liderança a hora que ela tem que fazer a estratégia, quanto para o pessoal, os próprios líderes mesmo, que têm que, às vezes, fazer, hoje, um controle à distância, né? Então, acho que isso está sendo bem interessante mesmo, né? É a experiência do cliente, ao invés do foco no produto, exatamente, também. Hoje em dia, todo o trabalho da equipe, seja interna ou externa, tem que focar no cliente, não é mais como era antes, né? Que focava na empresa, né? Eu acho que isso tem uma diferença para a empresa, né? Mas legal isso. E quais são os passos? O que você falou e o que a Túlia falou, realmente, tem que haver uma proposta de valor. E proposta de valor não é um discurso. Ah, o foco no cliente. Esse é um discurso que acaba sendo um grande exercício no vazio. O que precisa haver para o cliente é uma proposta de valor. E proposta de valor é valor para ele, e não para você, né? Então, a proposta de valor é aquela que gera resultados para o cliente. Ou você aumenta a produtividade dele, ou você reduz o custo, ou você faz as duas coisas simultaneamente. Se ele ganhar dinheiro com a tua solução, ele vai comprar. Se ele não ganhar dinheiro, ele não vai comprar. Não tem sentido. A não ser no mundo da moda, né? E a pessoa compra uma peça de roupa, ou qualquer coisa, simplesmente pela beleza. Mas no mundo de negócios, o mais importante é isso. Qual é a proposta de valor? E mesmo no mundo de moda, quando ela vai fazer alguma peça, algum produto, ela pensa nisso. O que é valor para aquele meu cliente? E a maioria das vezes, não. A solução, ela para na porta de saída da empresa. Ela não vai até o mercado. Então, o modelo é do mercado para dentro. Então, a colocação da atulha é extremamente importante. E como que você pode vincular a transformação digital com o cliente? Como que pode ser vinculado isso? O que, para se fazer esse vinculamento, tem todo um critério de avaliação, que é bastante sofisticado, do seu produto, da produtização da solução que você está dando para o seu cliente. Então, só isso daria uma conversa dessa de uma hora. Como é que eu faço a produtização do meu produto de tal forma que seja comprado pelo meu cliente? Isso é uma outra abordagem, extremamente específica. E essa avaliação tem que ser feita, mas acontece aqui no Brasil, principalmente no Brasil, nós não fazemos isso. Os pais do marketing são os americanos. Os americanos fazem muito isso. A Universidade do Wharton tem uma série de propostas e modelos disso. E isso é extremamente importante, você entrar em detalhes em cada uma dessas fases de produtização. E daí, essas fases de produtização, você acaba fazendo em função do que você vê que o seu cliente necessita? Isso. Você precisa ver até onde aquilo possa ser útil para o seu cliente. que possa gerar resultado para ele. É proposta de valor, pura e simples. Ele vai ganhar quanto? Ele vai reduzir que custo? Vou aumentar a minha eficiência? Vou aumentar a minha competitividade? Se não acontecer isso, ele não vai comprar. Nós estamos falando de relação com a empresa. Você pode utilizar todos aqueles facilitadores que você comentou em função do que o cliente tem a necessidade. Ou seja, o que é o desejo do cliente para comprar o seu produto, o seu serviço, que seja. Então, quando você consegue fazer esse match, você consegue fazer esse encontro das duas, é a hora que você começa a investir na transformação digital da sua empresa. Pode ser isso? Pode ser isso, sim. Mas a equação é muito simples. Transformação digital significa desmaterializar a necessidade de ativos. Então, por exemplo, se nós fizéssemos essa reunião com todas as pessoas que estão nos assistindo, todos os milhares de seguidores de você. O que acontece? Se não fizéssemos isso dentro de algum local, você teria o transporte, você teria as pessoas entrando, você precisaria ter um artigo fixo para receber e hoje não. A gente consegue fazer essa reunião via digital. Isso é desmaterialização. Você não está materializado na minha frente e vice-versa. Eu não estou na sua frente nem dos ouvintes que estão ouvindo a nós nesse momento. Então, é exatamente essa caracterização digital. ele desmaterializa uma situação real. Olha que interessante. E você consegue atender a necessidade do cliente, como nesse caso, muitos clientes, vamos falar direto e indireto, querem saber um pouco mais como pode fazer essa transformação na sua empresa. Aos dois estamos... Ontem eu estava conversando... Desculpe, eu acabei de falar. É isso? É isso, é exatamente isso. Ontem eu estava conversando com um empresário e ele falou que agora a gente não vai voltar mais para o escritório. Nós vamos, todos nós, trabalharmos aqui online. E eu falei, nossa, ele falou só meia verdade dessa história. Sob o ponto de vista negocial, sob o ponto de vista de business. Como assim meia verdade? meia verdade pelo seguinte, quando as empresas hoje estão trabalhando dissociadas de um escritório físico, se ela não tiver um modelo a jaio de gestão, que é a proposta que nós dois, inclusive, vamos apresentar, a gente está trabalhando em cima disso, você sabe do que estou falando, se não tiver uma proposta a jaio que faça adesão a isso, o que vai acontecer é que a maioria dessas pessoas vão estar desenvolvendo uma série de tarefas, nem com tanta atenção e também nem com tanta produtividade dentro de casa, porque ele está fazendo uma série de outras coisas. Então, você tem que estabelecer um critério de gols, gols cruzados, dinâmicos e não estáticos, como é tradicionalmente usado pelas empresas, que é esse modelo ajai que nós estamos desenvolvendo, você e eu. e é por isso que isso é um produto que elas vão poder encontrar, porque se elas não fizerem isso, vai cair a produtividade deles, não tenha dúvida quanto a isso, porque você não sabe exatamente se a pessoa está fazendo a tarefa ou a atividade ou a ação ou o desenvolvimento que precisaria ser feito naquele dia, você não tem acompanhamento disso. Então, está tudo bem, todo mundo está fazendo, não, a tendência é piorar a eficiência e não aumentar a eficiência, a eficiência dinâmica cai muito grande, cai muito, e por você não ter lá todo um sistema de controle, se a pessoa entrou, está lá o relógio de ponto, se ela saiu, se ela fez isso, fez aquilo, se você não tem, se você não tem os chefes, os subchefes, você diminui o controle através de um sistema ajail, em que você gasta menos em recursos humanos fazendo muito mais, basicamente é isso. É a história dos headhunters, os headhunters estão desaparecendo, que são verdadeiros dinossauros dentro do mundo moderno, porque você tem um LinkedIn. Então, outro dia, a Atulha, que está aí junto conosco, ela comentou comigo, puxa vida, eu estou sabendo que fulano de tal está no LinkedIn e tal empresa está contratando tal pessoa. Ninguém fala mais que um headhunter, headhunter é alguma coisa do passado. Por quê? Porque eles não desmaterializaram, eles não criaram uma solução que não fosse eles terem escritório, um monte de gente muito cara, todo mundo ali trabalhando, entrevistando, etc. Não, hoje você faz tudo isso através do LinkedIn. E o LinkedIn tem vissina inteligência artificial para fazer entrevistas, entrevistas cruzadas. Eu trabalhei na ABCD, nesse exato momento o robô já manda informações para aquelas empresas, para os questionários, para confirmar se a pessoa teve aquela performance que você está falando. É desmaterialização. Olha que legal. o Machado está falando, a Túlia até fez a gentileza aqui de colocar já o site do Machado para quem quiser, gente, vale a pena dar uma olhadinha. Tem muita informação, mas vale a pena começar a olhar porque ali ele coloca muitas das informações que nós estamos falando. E daí ele já deu aí a palinha que a gente está fazendo um projeto, eu, ele, a Túlia, justamente para poder passar esse tipo de informação para as empresas. não as empresas grandes, ele está falando de empresas médias, empresas pequenas que podem fazer sua transformação digital nesse momento e que nem imaginou que pudessem e que vai facilitar muito o trabalho delas, melhorar muita produtividade e principalmente engajar os funcionários que realmente tem a ver com a empresa. Os que não tiverem, gente, vai ser a hora que você vai usar, vai fazer bem a peneira mesmo. Então, acho que isso é uma coisa legal que vale a pena estar aí com isso em mente, sabe? Maior produtividade, mais engajamento do funcionário, mais rapidez para atender a necessidade do seu cliente e consequentemente aumentar o faturamento que eu acho que todo mundo quer também, né? Então, isso é legal, gente, mas daí, logo, logo a gente vai lançar aí e vocês vão ficar sabendo. Você ainda está no forninho lá sendo muito bem preparado, né, Machado? Mas fala uma coisa, Machado. Oi, pode falar. Oi. Falou aqui. Qual o DNA digital? Como que é composto o DNA digital? O DNA digital, ele é complexo, né? Eu criei o conceito de DNA digital, então, ele está dentro da minha página e como faz, realmente, tem que chamar a Reni, a Tula e eu aí para a gente ir aí fazer o trabalho para vocês, mas ele é composto de várias coisas. Eu estou tentando abrir ele aqui direto para que eu possa falar para vocês. Vamos lá. Então, enquanto isso, fala para a Reni, o que é o DNA digital que você criou? Começa uma pergunta antes, né? É, o DNA digital que eu criei, que hoje vocês duas estão junto comigo e participam disso também, você tem conceitos desde o CMO e CEO que é exatamente a captologia da tua página, do teu produto na internet e você não sai mais vendendo de porta em porta. Isso é coisa de natura. Isso acabou. Isso não vai existir mais, não é? Você vai vender através da mídia social, através do celular, através de nuvens, através de, ou robôs colocando dentro das páginas de Facebook identificando inteligência artificial, identificando qual o perfil das pessoas para aquele teu produto desde o Facebook e devolvendo para essas pessoas, olha, eu sei que você gosta de tal produto, que são os algoritmos, exatamente o que a Netflix faz para a gente, exatamente o que a Amazon faz conosco, ela identifica qual tipo de filme ou de procura que você tem ou a música que você gosta de ouvir, no caso do YouTube, e propõe uma solução próxima daquilo daquilo que você gosta. Então, vai ser disso até o marketing de redes sociais, o marketing da rede social é completamente diferente, ele não é esse marketing tradicional que a gente está acostumado a ver, ele tem a sua conotação. Nós temos, abrindo aqui, análise das mídias sociais, gerenciamento de conteúdo e marketing, a estratégia de CRM, Customer, Relationship Management, da publicidade digital, como é que você faz isso, a modelagem preditiva para definição de anúncios digitais, como é que você faz o projeto de um produto que pode virar viral, desenvolvimento de experiência multicanal, tem que ser omnichannel as propostas, as propostas não podem ser por um único canal. Testes AB, como você faz antes de você queimar o teu produto, como é que você faz um teste AB de um produto digital, modelos de contato do cliente, ou seja, o touchpoint, como é que eu crio, se você conversar para qualquer pessoa de grandes empresas multinacionais, eles não têm esse conceito de touchpoint. Esse conceito de touchpoint, ou seja, o que faz com que você se inscreve pelo que eu estou falando, é isso que eu tenho que descobrir com o meu cliente. E esse modelo de touchpoint é que vai fazer dentro do digital para você vir comprar meu produto, porque no final do dia, eu não estou na sua frente. O que faz você, por exemplo, outro dia eu fui comprar um produto, vou comprar na Amazon, era uma bateria. Aí a Amazon, ela intermedia e representa uma série de empresas, ela tem várias empresas e ela dá nota para essas empresas que ela representa. Ó, eu a Amazon não tenho, ela está intermediando, olha aí, ela não tem o ativo, mas ela representava uma outra empresa que fazia entrega de baterias para computadores. Esse é o touchpoint. Então, como você faz o touchpoint do teu produto e nada disso é analisado, né? Como é que é o radar que você cria para cliente digital? Como é que você cria benefícios tangíveis e impangíveis? Benefício tangível é continuidade. Mas já... Você pode ver de todo o cliente... Oi? Está cortando um pouquinho. O pessoal está conseguindo te escutar bem? Ah... Para mim está cortando um pouquinho. O touchpoint eu acho que é legal para o pessoal saber. Mas eu estou aqui com o que é, eu diria. Melhorou? Fala de novo que para mim está dando um delayzinho aí. Tá bom. Então, vamos lá. Eu estava falando que... Ela está cortando. O pessoal está falando que você está falando. Melhorou? Deixa eu ver aqui como é que está a minha internet aqui. Espera um pouquinho. Ela está falhando um pouquinho. Eu vou ver que está a minha internet. O pessoal está falando que está... Está cortando? Ficou um pouquinho. Eu volto a repetir. A internet está ok aqui. A internet está ok. Bom, voltando aqui. Fala um pouquinho. Você estava falando da Amazon. Começou a picotar quando você começou a falar da Amazon. A Amazon. A Amazon vende de tudo. Ela não tem stock de livros, que os livros são consignados. Ela começou a vender qualquer tipo de produto. E aí eu fui comprar um produto que é efetivamente... Não é da Amazon. É uma bateria. O que ela faz? Ela certifica que tem uma determinada empresa que ela tem condições de vender aquela bateria. Então, ela passa a intermediar outras empresas. E veja bem. A Amazon tem esse conceito de criar network. Isso é network. Aliás, quem é especialista em network é você e a Túlia. Aliás, eu dou os parabéns do network. O grande benefício... Você tem que criar benefícios tangíveis dos seus produtos e benefícios impendíveis. Tangíveis é o que eu te falei. Vai reduzir tanto o custo. Vai aumentar a velocidade de tanto se você usar o meu produto. É uma matriz mais. Você entra os dados do teu cliente e você fornece para ele a possibilidade de ele ganhar usando a tua solução. Os benefícios tangíveis e intangíveis geram para você aumento de ativos tangíveis e de ativos intangíveis, que é o teu brand. É o caso, por exemplo, da Apple. A Apple, ela vale seis vezes mais do que ela tem de ativos. Por que ela vale seis vezes mais? Por causa do nome dela, do produto dela. Ela já garantiu, não é a compra presente, é a compra futura. Então, é interessante que tudo digital está sutiado a futuro. A primeira coisa que você faz de manhã é olhar se você tem algum e-mail, se você tem, quando você começa a trabalhar, se você tem algum WhatsApp. Então, é uma venda futura. Já está lá. Já foi vendido para você o produto. Você quer ele amanhã. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, o teu pessoal quer teu produto amanhã? e aí as pessoas falam ah, você falou de produto viral. Bom, a Larry Page, que é o dono da Gol, saiu, se afastou, né? Os criadores são os criadores e o principal. É uma travada, uma travada de novo. Travou de novo? É, agora fala de novo. Está travando. Está travando? Deixa eu ver o que está acontecendo. Onde é que até onde você ouviu? Começo a falar do dono da Google. Daí travou. Está ruim aqui. Está ruim. Está ruim a internet, né? A internet está ruim. Só pode ser isso. Quem está colocando 4G, não consegue colocar? para ver se melhor. Está travando. Conseguiu colocar? Está travando. Vamos tirar a imagem, então. Como é que faz para tirar a imagem? Vou tirar a imagem. Pronto. Não sei. Tirar a imagem, eu não sei. para de compartilhar vídeos. Vamos ver se você aparece aí. Deixa eu tirar aqui. você tirou, mas acho que você caiu junto, não? Acho que ele caiu junto, gente. é, ele caiu junto. Aí não adianta muito, não. Machado. Você caiu junto. Você tirou a imagem e caiu junto. Daqui a pouco ele entra, gente. Uma coisa que é interessante, ele estava falando da Amazon, né? Que tem a facilidade para você fazer todo o trabalho. Eu não sei. Olha, é a hora que o pessoal chega em casa e que sobrecarrega. É verdade. É a hora que todo mundo está começando a entrar em todas as lives, né? Porque isso começa a travar. Machado, você tem que voltar. Se você não voltar, eu não consigo falar aqui com o pessoal. Boa tarde. Boa tarde, William. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele de volta. Não, não estou conseguindo trazer. Machado, você tem que entrar de novo. Não, não consigo. Mas uma das coisas que até eu ia comentar com ele, eu não sei quantos de vocês viram uma reportagem sobre o Alibaba, que é o é o pig lá da China. E ele hoje consegue fazer muito mais que a Amazon, colocando tudo no mesmo lugar, né? Então, por exemplo, hoje você compra da Amazon, mas você acaba indo fazendo a compra num lugar às vezes você tem que fazer, para se conectar com a Amazon, você coloca lá o seu login e a senha e você consegue rastrear o seu produto. E Alibaba, ele está fazendo não só esse rastreamento de produto, como mais coisas. Espera aí, deixa eu ver, acho que agora ele consegue entrar, gente. Vamos ver se ele entra agora. Pronto, voltamos aqui. Voltou, que bom. Um dos ouvintes, o problema aí é o stream, porque muita gente, uma das pessoas aí acabou de escrever, como nós, que muita gente voltando para casa, usando o Instagram, e o streaming deles não é o suficiente para isso. É, pode ser que seja um horário, né? É uma coisa que... está regando, né? É. Muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas. Eu estava até comentando, Machado, enquanto você estava fora, sobre o Alibaba. O Alibaba, ele está com um sistema de transformação digital completo, né? Muito maior, até que da Amazon, né? Porque agora você, com um login, uma senha, você faz todos os processos, que hoje você, às vezes, faz em dois, três lugares. Eu achei muito interessante quando eu vi essa reportagem deles. Exatamente. E quando você fala do caso do Alibaba, ele está desmaterializando. Olha que interessante. Ele está desmaterializando, quando você está com o seu tempo, dando maior produtividade ao pessoal dele. É muito interessante quando a gente começa a estudar o caso deles. Mas voltando lá ao DNA, que eu estava tentando falar um pouco sobre o DNA das empresas, né? Então, tem uma série de atividades que hoje não são abordadas. Então, essa do touch point é extremamente importante. Como é que... Eu tenho dez questões que eu faço para qualquer gerente e diretor de marketing que não consegue me responder sobre o touch point na era digital. Ele consegue responder no momento que ele vive ou de um produto físico que ele está vendendo. E como eu falei para você, o importante é criar benefícios tangíveis e intangíveis. Um dos exemplos é o caso da Apple. O benefício tangível dela é que o aparelho ele tem uma solução melhor de qualquer outro aparelho. E você se dispõe a pagar mais porque você tem um benefício intangível. Você sabe que aquele produto vai sempre melhorar. Pelo menos para os próximos cinco anos. Isso que é importante. E quando você faz uma solução digital, isso tem que estar dentro da sua perspectiva. você precisa calcular também quanto é o return on investment do e o return on life do seu produto que você está fazendo. A solução que você está propondo. Hoje, você... Está falhando de novo. Está falhando de novo. Vamos lá. Está falhando de novo. Está picotando. Está picotando de novo. Tem que fazer isso. O horário mais mais tarde. Esse horário realmente não consegue dar vazão. O customer life time value. Como é que se acolha o customer life time value? As pessoas não sabem como faz isso. Como é que você faz... Existe um outro processo. A Universidade de Stanford criou um laboratório para avaliar a captologia. Ou seja, como é que você faz captação de clientes. E existe toda uma metodologia para você poder avaliar isso. Então, essa metodologia é extremamente importante para quem tem uma plataforma ou tem uma solução digital. O processo, o design da interação. Enfim, são vários fatores. Estão mais do que os 23 tradicionais de um DNA que te permitem você ter uma solução robusta. Então, você teria que passar por essa matriz, avaliar tudo isso e entender aonde você precisa progredir ou evoluir com relação à sua proposta digital. Tá, gente. Então, quem quiser saber um pouquinho mais do DNA digital, dá uma olhadinha no site do Machado, porque deu uma bela cortada dessa explicação. Infelizmente, gente, porque é muito show quando a gente começa a entender. E daí, na estrutura da transformação digital, que você chama de CIDS, CIDS, o que significa isso? Explica um pouquinho pra gente. Não escutei. Travou e não escutei. A estrutura 6DS, que você chama da transformação digital, o que significa isso? Então, os Ds são os seguintes. Você, inicialmente, tem uma decepção, porque você não começa pelo caminho certo. Então, você tem todo um protocolo e uma plataforma pra fazer o... Estão perguntando o meu site aí. Qual é o meu site? Já foi. É. Tem toda... Tem todo um protocolo pra você fazer a tua transformação digital. Como qualquer atividade. Tem uma série de atividades normativas. E os 6Ds, na realidade, são os seguintes. Então, você tem uma decepção, porque você quer ser digital, e aí você vai ter que ser disruptivo. A transformação digital não pode matar a empresa existente, porque muitas vezes você fala, puxa, isso aqui valeria a pena fazer de uma forma digital. E aí vem os outros Ds, que é desmaterialização, democratização e desmonetização. Você tem que propor soluções em que realmente o teu cliente ele sinta que ele não está sendo lançado. Ou que ele está pagando caro por aquilo. porque toda vez que eu compro alguma coisa e acho que isso aqui é um produto do qual eu posso fazer de uma forma do competidor. Eita, dando problema de novo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês querem não perguntar, e agora o Machado não está conseguindo falar direito com ele, e manda um direct, eu mando um Cidal de Fogos, quem tem meu contato pode mandar que eu mando para ele e volto para vocês a informação porque ele está falhando. O Antônio acabou de colocar aí o site dele, também dá para olhar, lá também tem o contato dele, o e-mail, mas se vocês tiverem alguma dúvida que ele tem em alto, eu tenho que ele está falhando. Está falhando, quer dizer, é só um social digital que é legal, né? O Instagram é perigrafo, mas... Está picotando, está picotando. um grupo de apresentações para as pessoas que estiverem interessadas, a ViaZoom, que tem um stream dez vezes maior do que a própria Instagram, para que a gente possa mostrar o que é o produto, para que ele serve, né? É isso aí, é isso que eu proponho. Agora eu fico aberto para perguntas, né? As perguntas que vocês eventualmente gostariam de fazer. O tema é muito rico, não é simples. E o problema é que é tratado de uma forma simples, e aí por isso que não dá o resultado. É, na verdade, assim, o tema é muito rico, tem muita informação, mas também não é nada que existe sete cabeças, né? Muita gente fala que as informações digitais acho que é para grandes empresas, eu escutei isso muito nesses últimos dias, só para grande empresa, para mim não serve. Não serve, gente, é que eu até escrevi um artigo. Às vezes você transformar uma planilha Excel e colocar em um sisteminha CRM, é uma transformação digital. Por quê? Porque, como o Machado falou, você está tirando, né, do presencial, de colocar lá todos os dados, você vai imputar uma vez só os dados, e esses dados podem ir para a área de venda, para a área de RH, para a área de contas a pagar, receber, então você elimina um pouquinho os erros de digitação, redigitação, você economiza o tempo das pessoas e todo mundo, toda a empresa, ela está integrada com a mesma informação. Não importa se a empresa tem uma, tem 20, tem 30, tem 100 pessoas, todo mundo está integrado na mesma informação. Isso ajuda bastante. Outra coisa que é legal é que você fica também com o histórico do cliente, você não perde esse histórico, né? Se não, eu que sou de venda, tenho um histórico, aí o Machado que é da área de sistema tem outra, a Túlia que é da área financeira tem outra. Não, todos nós estamos com o mesmo histórico e daí você consegue atender melhor esse cliente porque você tem o histórico, então ele falou uma coisa lá, sei lá, em financeiro que ele está com algum problema, eu como venda, eu consigo contornar a situação sem deixar ele constrangido, entendendo o momento dele e oferecendo o melhor negócio. o Machado consegue na área de sistema também fazer um trabalho que possa beneficiar ele que vai aumentar as vendas dele e consequentemente a área financeira vai estar melhor. Então é isso que a gente tem que pensar, gente, tem que pensar de uma maneira geral, né, do cliente, tem que pensar o cliente como 360 graus e não como cada um no seu quadrado, né? Então eu acho que isso que é legal. Só para falar, gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunta aqui, eu sei que estava meio complicado, né, para falar com ele. Então tem a, a Turi até começa, fala de e-commerce e mídias digitais também pode ser avaliado. Também tem esses dois itens que eu acho que é legal. O e-commerce tem toda uma parte de planejamento também, né, que a gente também indica que vai ser feita, não é simplesmente você só ir lá e montar uma lojinha, né, não é só abrir a lojinha como eu brinco, né? Então tem tudo isso. Deixa eu só dar alguns avisos, gente, já está nos últimos minutos, que infelizmente, né, porque é muita informação, né? Então, assim, gente, para vocês que entraram depois, essa live vai ficar gravada, apesar de todas essas intercalças, vai ficar gravada. Quando vocês terminarem a live, olha lá na minha bio, clica lá no link, tem o link Steps Empreendedorismo, vocês entram no canal do Telegram, e no canal do Telegram vai estar essa live gravada e também o arquivo para vocês refletirem sobre isso. Qualquer dúvida, entre em contato, pergunta, manda, que depois for o caso, até manda depois para o Machado, ele pode mandar de volta a resposta, tá bom? Entra no site dele também para dar uma olhadinha. as próximas lives que vão ter, a próxima é sobre livro, então quem tem vontade de escrever um livro, já pensou, os percalços, né? De escrever, divulgar, e o que você também obtém quando você escreve um livro, né? Então, acho que isso é bem legal, é um relato até de um empreendedor, então é legal, porque a gente, como a gente, né? Então, não é ninguém que é seu escritor, né? Então, isso é legal. O outro que a gente também vai falar é sobre desbloqueios emocionais, que devem vir logo mais, então a gente vai também conversar sobre isso, e daí ainda estou confirmando mais algumas outras presenças aí, gente. Além disso, quem quiser também indicar mais algum assunto que achar interessante, ou até mesmo que queira perguntar, ou mandar, ou até mesmo se for da área do Machado, passa que a gente vai melhorar essa comunicação, e a gente consegue falar melhor com vocês, tá bom, gente? Machado, temos alguns minutinhos, o que que você pode falar, assim, para finalizar, quem está interessado, quer saber como faz essa transformação digital, o que que pode fazer, dá o último recado aí para o pessoal. Eu acho que o tempo é muito pequeno, na realidade, eu só dei a manchete, não consegui escrever a reportagem, eu proponho você, junto com a Tulia, liderar uma apresentação, um seminário maior, via online, via Zoom, para que a gente possa efetivamente mostrar em detalhe alguns tópicos que aqui eu só falei por cima, mas vocês conhecem as minhas apresentações, vocês conhecem as minhas abordagens, e só para falar de marketing digital, eu preciso de duas horas, no mínimo, para fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo lá fora, tudo isso aqui é baseado em estudos, em desenvolvimentos feitos pelo MIT, pelo Sloan School of Management do MIT, por grandes centros de pesquisa, o próprio centro de pesquisa de Wharton, então tem muita coisa, que nós somos atrasados aqui no Brasil, e tem oportunidades que se a gente sair na frente, vai conseguir fazer alguma coisa, o empreendedorismo significa, para mim, principalmente, não é a vontade de fazer alguma coisa, mas é de sair na frente com a solução, então nós temos que pensar não mais em produtos nem em serviços, mas qual é a solução? Essa solução, serve ou não serve para o meu cliente? Reduz ou não reduz custo para ele? Aumenta a eficiência as sete eficiências ou não aumenta as sete eficiências? É isso aí. É, eu acho que você tentou a razão, tanto é que eu sempre falei, pessoal, lá no comecinho, parte dos 5G no cenário brasileiro, quem sabe a gente consegue falar sobre isso, Glauco. Vou até anotar aqui. Lá no comecinho dessa pandemia, uma das coisas que eu fiz, que eu até indiquei para vários clientes meus que tinham essa possibilidade, é conversar com os outros países, com pessoas de outros países, como estava sendo a vida do empresário lá, porque eles começaram antes da gente. E daí, quando você pega o benchmark lá de fora, você pega as melhores práticas lá de fora e você traz, você já vem com um valor agregado para você poder oferecer a mais para o seu cliente. A mesma coisa eu estou sendo com a transformação digital. Gente, lá fora tem tanta informação, tem umas informações muito interessantes dos Estados Unidos, o Machado está super atualizado porque ele veio de lá, então ele estava até pouco tempo lá, fez os cursos, tudo. E daí, eu também tenho muito contato com o pessoal que fala coisas da China. Então, a gente está juntando, gente, e está vindo muita informação legal. E a gente dá para traduzir e trazer para o nosso mundo. Nosso mundo de uma empresa não tão grande, nosso mundo brasileiro que nós temos essas dificuldades, tem o 5G aqui, já tem lá na China, mas aqui não tem. Esses mundos a gente consegue trazer. Isso que é legal, quando a gente consegue, eu falo que é traduzir, mas quando a gente consegue transportar para o nosso mundo e a gente sair da frente. E daí você oferece o melhor para o seu cliente. Essa é a nossa intenção, é que a gente consiga oferecer mais para o cliente. Eu, principalmente, como consultora de vendas, eu quero mais que o meu cliente venda. Quanto mais ele vender, melhor para mim, porque ele vai ficar mais feliz e vai ficar no trabalho. E é isso que eu quero. Então, o que eu puder trazer para informações para ele poder crescer e vender mais, vai ser um prazer. E daí, agora, estando com o Machado e com a Túlia, acho que vai ser um prazer maior ainda, porque a gente vai conseguir trazer com mais informações e mais valor agregado. Gente, está nos últimos minutinhos. Machado, uma pena, nós estamos acabando. Deu todos os problemas de internet, mas eu quero muito te agradecer, tá, pelo que está aqui. Quem tiver alguma dúvida em relação aos temas que ele falou, a gente traz, porque a gente vai, eu levo para ele as perguntas, até as sugestões que vocês estão dando. Agradeço a todos vocês que entraram, que eu não consegui nem agradecer, porque ficou nesse tomo todo, mas na medida do possível eu tentei anotar algumas dúvidas, algumas coisas que vocês falaram, e vamos ver se a gente consegue trabalhar um pouquinho mais e trazer alguma dessas informações que vocês estão pedindo. Tá bom, gente? Machado, você ainda está aí? Dei uma apaiadinha, gente, mas daqui a pouco ele aparece, para ele falar pelo menos tchau. Machado, ainda você está aí? Machado, está me escutando? Eu acho que ele está. Acabou aqui. Machado, você está escutando? Não dá para falar. Não dá para falar. É mais para despedir mesmo. Eu não consigo ver você, mas obrigado a todo mundo, e eu estou à disposição, entra no meu site, meu site também é um site diferente, vocês vão ver e vão comparar com os sites tradicionais que vocês entram, e eu estou à disposição. Muito obrigado, Reni, pela oportunidade de estar com todo o pessoal teu e sucesso. Obrigada, gente. Um beijo a todos e um ótimo término de semana. e um ótimo e um ótimo e aí e aí